Tá com nós, Jimmy? Tô, tô com... Tá ouvindo, tá ouvindo? Aham, a gente tenta fazer aquele list naquela pegada lá Acho que você mutou, né? Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar Tá, então eu tanco e boto outra aqui, né? Ping exatamente no lugar, Jimmy Aí bota uma box aqui, vamos fazer esse teste Bota uma box aqui agora É aqui, aqui? Calma, tá com o down A gente pode testar, tá ligado? Não sei como é que é Peraí, eu acho que... Você tem que dar um hit nela, talvez Eu vou botar num lugar onde não reseta, mano, que é ali Mas tipo assim, essa box tem que bater numa galinha só Você não fodeu Ele vai bater em tudo, Jimmy, falar real pra você, véi É, lá, aí não vai dar, você vai ter que ir lá fazer Você vai ter que smitar esse head aí, eu acho Como assim, véi? Não entendi Tipo assim, se essa box aqui bate só na grande Ela mata a grande, tá ligado? Mas as duas box aqui tem que matar as pequenininhas tudo, tá ligado? Ah, mesmo, se for alvo único ele dá mais dano, mano Sim, sim, foi assim que eu vi ele fazendo Tinha que ter smitado a galinha, mano Mas a gente quer fazer sem smitar a galinha Sem smitar a galinha, sem smitar a galinha Ali eu smitei o head pra poder corrigir a cagada, tá ligado? Pros golem já Ó, agora, 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 vem, 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 vem Tô indo, tô indo Você vai passar a faquinha Mal cai, mal cai, qualquer um Nossa, tirei dois flash Caralho Boa, 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 boa Tá vendo? Se eu tivesse feito do outro jeito lá, eu chegava a tempo, mano Sim, sim Se eu não tivesse feito merda, na real Tá sem dois flashs, isso fica suave agora Sim, porque o cara nem riu, tem Eu só passo na engage Que a gente mata o cara muito fácil Eu não vi se o Kha'Zix foi pro golem dele, mano Porque provavelmente ele vai querer me invadir aqui no rio, ó E aí, mano, o Kha'Zix tá por aqui, galera Ou me invadindo, velho Queria saber qual que é a decisão correta Vamos descobrir Porque eu fui apavorado aqui, Maquil Acho que eu vou ter que sair depois desse aqui O que aconteceu? Vai, Jimmy, eu vou ter que givar meu blue, velho Bota fé aí, pegada, mora um gejo Pode pegar, pode pegar, pode pegar O Kha'Zix tá ali na minha jungle Eu só morro pra ele Vambora Ó, a do Kha'Zix deu boa Ele tá aí, eu posso ir, eu posso ir Eu vou, eu vou, eu vou Caramba, ele não me invadiu, coitado, velho Nossa, coitado, eu tô sem smite, tô sem smite Nossa, aí fodeu, talvez ele pegue, então Ó, vira neles, vira neles, vira neles Bota só no mesmo Tá sem flash, sem flash todo mundo No Twitch, no Twitch, sem flash Foda que a Lulu não veio, mano Joga a boxe Ela tem com nós Matei mais um Eu tenho um smite Ajuda, 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 ajuda Fora que eu não peguei o head, eu devia ter pego o head Aqui ó, você pega Sem flash, sem flash Tá ligado em mim, tá ligado em mim Tá, tá, só que eu tô sem stun Quatro Quatro sec Três, dois, um Ai, velho, eu tinha que conseguir smitar o sapo, velho Nossa O boneco do cara é muito roubado, velho Eu tinha que conseguir smitar o sapo, tá ligado? Eu ainda tentei ir pra um lado perto dele, só que eu não tinha range My bad, eu acho que tinha só ter saído O boneco do cara é muito roubado, velho É, mas não podia só ter saído Não, não, eu gostei, gostei, faria o mesmo Qual o campeão que você acha mais divertido no LoL? Uai, Carlos, eu gosto de... De Chaco, mano Chaco AP é um dos que eu mais me divirto, sem maldade Acho que é esse Marcos, tamo tendo que só sustentar a bronca, papai Tamo numa pegada só de sustentar a bronca E brigadão pelo resub, meu lindo Batei nesse cara, tipo, só bater nele mesmo Fazer ele pular Ai, merda Ah, fodeu, o boneco do cara chegou de novo, velho Morri Vou ter que deixar você, pai, my bad Perdão, perdão Aquilo ali eu boto na minha bag E agora que a tela tá 5-0, velho Acho que nós ainda lidamos com ela, tá de boa O importante é a Vayne ficar bem ali E eu conseguir dar uma vantagenzinha pra esse cladão aí Vambora Ah, velho, que TP é esse, mano? É muito chato, velho Ó, tá no Drake aqui, Jimmy Não tem o que fazer, velho Se a Catarina tiver aí, é só deles Mano, deixei low pra Lulu ali, velho Se a Lulu não vai arrumar é nada E o dragão, nós arrumar algo nele? Quanto de vida a Catarina tá? Meia vida? O Kha'Zix tá a zero O Kha'Zix tá a zero Ah, safe, safe Boa, 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 boa Agora o Kha'Zix ele pode reta o dragão, tá ligado? O Aralto Aralto Sai, 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 sai E se eu for folgado, Jimmy? Eu hype, eu hype E aí, galera, o que vocês acham desse que eu tô fazendo, mano? Olha isso, galera Qual a chance de dar ruim, mano? Eles não devem ter guardado aqui, né? Será que guardou, velho? Uh! Nice Caralho, eu usei o Juninho bem, eu fiz muito rápido, velho Uh, 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 baby Olha a box, time Nem fudendo, time Nice, nice Caralho, galera Olha a box Morri Ficou comemorar demais e morri Cê viu um caidu, bai? Ah, véi, nem fudendo que eu errei a parede, galera Ah, nem fudeu que eu errei a parede Mano, peguei a chateada da Katarina, Jimmy Só podia ter saído vivo, só controlei, mano Tá bom, tá bom, a chateada ajuda você a carregar Jimmy, só vamos startar isso aqui? Só boa? Como é que é? Tô com muito medo de ter perdido a Katarina, mano Você tá fudido aí, patrão Tô nada, véi, tô com meus meninos, véi Olha lá, o outro, ele vai ser solado Matou, matou, né? Juninho é muito potente Ai, 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 olha lá, a chate é ruim, mas não tanto Link aí, eu, link aí, eu, link aí Errei, mas tem um pixel Tem um pixel, tá ligado? Eu errei, mano Se não tem TP dela, dá pra dar, ali Mas tem que ser rápido, antes que ela chega Boa Chegou, nossa, boa box Vou ter que sair vivo, tá? Vou ter que sair vivo Olha, deixei ela low, deixei ela low, Jimmy TP, TP, TP do outro Jimmy Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai saindo, vai saindo Você mata ela, você mata ela Eu saio, eu saio, você mata ela Sai, 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 mata Esse não, esse não Eu saio, ó Ó, vou botar a box aqui pra você Vou botar a box aqui pra você Falou 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 Ai, mano, esse poder, olha lá, olha lá O campeão mais divertido É chaco, mano Com o Jimmy aí corredinho Não tem como, véi É, um salvando o outro, mano Jimmy, é aquilo, mano Um segurando o pinto do outro, mano Aí nós não vai morrer É, sobre isso, é sobre isso Vambora Se lutar agora eu escorrego Marquinhos aqui, Raul Costa Aqui é a ult, meu pai Dá pra fazer um negócio Dá pra você trazer o Juninho, ainda não? Eu vou baitar aqui Dá, 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 dá Dá, dá A ultzinha aí, galera Pelo amor de Deus Ah lá E o guerreiro, será que o guerreiro escamou, mano? Acho que o cara escamou, mas É, a minha parte eu vejo Posso ir nele Ele tá sem visão só agora Não, pegou Passa a faca nele Tá morto Eu vou dar dano nele Aí vai dar pra ver onde que ele dá Tá morto, tá morto Queria a colheita, hein Eu vou botar aqui já, Marquinhos Assim, garantir que ninguém vai morrer, véi É isso Boa ult, paizão O Juninho vai explodir, o Juninho vai explodir O Juninho vai explodir Ah, ele escorreu, velho O Juninho vai explodir, o Juninho vai explodir Passei o Ignite dele Passei o Ignite dele Passei o Ignite dele Leandre, será que a gente matou? Será, será, será? Não, não Eu achei que era ele morrendo Faltou a faquinha sair, mano Se a faquinha sair dava boa, mano Quem sabe do mundo Mano, eu ganho assistência como? É Coloca sua box Calma, calma Meu Deus, calma Você mata, você mata, você mata Nice Claro, claro Cura aí, Oji Não cura, não cura Mas você já fez o seu Você já fez o seu Você é o verdadeiro herói, velho Foi uma historinha? Foi, foi, foi Boa Ó o Kha'Zix Tem um stunzinho aí Pra dar uma enchida do saco Eles sabem que você pode citar Quer parar de fazer? Quer parar de fazer? Não, para, 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 para Trolei, velho Trolei, trolei Mano, a gente, eu quero lutar isso aqui Eu quero lutar isso aqui Ó a box, então Usa a box, usa a box Usa a box Usa a box Sim, sim A gente mata todo mundo Nossa, eu peguei aqui o morto, galera Olha o meu campeão Tô com medo Ai, nossa Pior que o meu flash Parecia ser bom A Vayne ficou dando um chase no cara, velho Não, ela só nervosa Ela só nervosa Ela só nervosa Foi bom, né? E se o Juninho for um lapidão pra cima deles? Uma hora esse Juninho estoura, mano Uma hora ele estoura Fudeu, o Twitch eu tô Nossa, você tem quatro, cara Você tem quatro cabeças Ó o Juninho, ó o Juninho, ó o Juninho Ó o Juninho, ó o Juninho Ó o Juninho, ó o Juninho Tô focado só em controlar ele Nossa, eu nem vi meu boneco Ó a rede Tem que controlar o Juninho pra Catarina Fudeu, hein? Aham, aham Fudeu, ó O Minion tirou a box Tem outra box? Junei Ela tem anatema Ela não me dá dano Nice, nice Passa a faca desse outro Passa a faca desse outro Tem um stun nele Tem um stun nele Caralho, mano Eu joguei bem e mal Nesse tempo Mano, eu perdi meu boneco Eu tava só controlando o Juninho Que eu não sabia onde eu tava E na hora que eu vi onde eu tava Eu tava no meio de todo mundo Aí eu acho que os cara achou Que era o Juninho Mas não era eu Que era o Juninho Tchau, tchau